Fala pessoal, meus amores! Pessoal que acompanha aqui o canal, que tá sempre querendo falar sobre quebras no aparelho. Chegou a hora da gente fazer esse vídeo e falar sobre o que causa quebra no aparelho, como evitar, quem é responsável por isso. Se você usa aparelho e já passou por isso de ter uma pecinha quebrada, fica ligado, já dá um like aqui pra mim que eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito das informações que eu vou passar aqui pra você. E vai saber muito bem o que causa uma quebra no aparelho hortador. O que a gente chama de quebra no aparelho hortodôntico? Quando a gente diz assim quebra o aparelho, a montagem se danificou por algum motivo. Você tinha uma pecinha colada e ela soltou ou várias pecinhas coladas, ou o fio solta, ou a banda solta. O que faz um aparelho quebrar? Algumas coisas podem fazer o aparelho quebrar. Primeiro lugar, menos provável, mas pode acontecer. Pode ter havido uma falha na colagem, uma falha na montagem? Pode. O que seria essa falha na montagem? Você sair do consultório, por exemplo, com alguma coisa batendo na pecinha que foi colada. Pode ser algumas, pode ser uma. Se você sai do consultório com o dente de cima batendo na peça de baixo, existe uma grande chance dessa peça cair. Então avisa o seu profissional, provavelmente ele vai checar isso. Se por algum acaso ele checou, mas passou, você avisa, porque você vai ter que voltar dali alguns dias pra recolar aquela peça, porque ela vai soltar. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pode haver uma contaminação. Por exemplo, tá tudo preparadinho ali, você reparou que o seu dentista passa um monte de produto no seu dente, ele limpa bem limpinho, depois passa aqueles produtos todos, pra ele ficar como? Condicionado, isso a gente chama de condicionamento da superfície. Então a superfície tem que tá perfeita, ela tem que tá limpa, receber o ácido, depois receber o adesivo, depois receber a resina. Se por algum motivo você rela a língua ali naquela, ou a bochecha, acabou, já era. A chance daquilo ele soltar é enorme. Isso pode acontecer, embora o seu profissional tenha certeza que ele vai tá ali atento, vai tá com o sugador de um lado, rolete de algodão do outro, asinho jogando toda hora, pra tudo ficar bem seco, você já passou por isso, né? Às vezes passa, sim, uma contaminação, e se isso acontecer, existe a chance de sua pecinha soltar. Agora, se nada disso acontecer, se tudo foi muito bem controlado, e é o que acontece na grande maioria das vezes, mesmo assim você vai pra casa, e lá pelas tantas você descobre que você tá com uma peça solta. O que que pode ter acontecido? O que que será que causou essa quebra no aparelho? Eu vou explicar pra você. Todo mundo que usa aparelho ortodôntico, cansa de falar isso pros meus pacientes. Precisa ficar longe de algumas coisas que são agressivas, são nocivas pro tratamento ortodôntico. E não precisa ter uma lista, não. É só você pensar, essa coisa é dura? Esse alimento que eu tô prestes a comer, ele tem uma consistência, assim, dura, que faz barulho na hora de morder? Então eu não posso comer. Exemplo, pé de moleque, amendoim, castanha, torrada muito dura, aquele pão italiano que tem aquela casca grossa, aquilo ali pode quebrar o aparelho. Bala do tipo house, que a gente acaba mordendo no final, você vai esquecer, você vai morder, e o aparelho vai quebrar. Chupar gelo no final do refrigerante do McDonald's, você vai esquecer, no final você vai morder, vai quebrar o aparelho. Tudo isso, pessoal, é responsável por quebrar o aparelho. Então tudo isso atrasa o tratamento, é claro que atrasa, porque a hora que você chega no consultório e a gente ia dar um passo pra frente, na verdade foi dado um passo pra trás e a gente precisa trabalhar pra conseguir chegar na fase que tava na consulta anterior, com o aparelho íntegro. Você quer tirar seu aparelho logo? Você quer que seu tratamento ande rápido? Você não aguenta mais? Então você evita isso tudo, que você nunca vai ter quebra. Então por esse motivo, seu tratamento não vai se atrasar. Esse aí é o primeiro motivo pelo qual você tem que ficar muito atento e evitar quebras ao máximo. Porque você tá perdendo tempo, você tá jogando dinheiro fora, seu profissional tá perdendo tempo. E é um desgaste também pra todo mundo. Se você é adulto, você tem que ficar ouvindo aquela ladainha do profissional. Se você é menor de idade, quem vai ouvir a ladainha é seu responsável. Aí depois você vai ficar ouvindo do seu responsável em casa. Então vamos evitar. Outra coisa, pra gente tentar identificar se foi um problema da colagem ou um problema de comportamento de quem tá usando o aparelho. Se houve um problema na colagem, pessoal, aquela colagem tá fadada a fracassar. Então na sua primeira refeição, na sua segunda refeição, ou assim, alguns dias após a colagem, dependendo do que você comer, mais dia menos dia aquela peça vai soltar. Ou as peças, se a técnica foi ruim, se o aparelho for ruim, se a resina for ruim, ou não sei o quê. Mas cedo ou mais tarde vai soltar rápido. Agora, seu aparelho já tá montado há muito tempo, vários meses, nunca soltou. E de repente, ai, tchan, 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 tchan. Nossa, doutora, soltou aqui, tava comendo pão. Pessoal, o único pão que quebra o aparelho é pão italiano. Ai, quando alguém fala que caiu comendo pão, eu falo, ah, é, qual pão que foi? Foi pão de forma. Pão de forma não quebra o aparelho. Alface não quebra o aparelho, bolo não quebra o aparelho, entendeu? São essas coisas que quebra o aparelho que eu falei pra vocês. E também é luta, é futebol, é cotovelado, essas coisas também, pra esse protetor bucal. Já podemos falar sobre isso em outros vídeos. Coloca aqui se você quer saber sobre protetor bucal, pra quem usa o aparelho ortodôntico. Então, pessoal, isso aí é mais uma dica pra você descobrir se foi algum comportamento seu ou uma falha na colagem. Ah, doutora, meu dentista cobra um valor adicional toda vez que quebra uma peça. Isso é justo? Isso é correto? Isso é normal? Bom, pessoal, isso aí eu não tenho como julgar. Cada profissional tem uma maneira de lidar com esse tipo de problema no consultório. Tem profissionais que colocam uma taxa justamente pra inibir esse comportamento que eu tô falando pra vocês, que é nocivo, que atrasa, que prejudica o tratamento. Outros não vão ter um valor. Então agora, depois desse vídeo, você já sabe julgar de quem foi a culpa na quebra do aparelho. Se eu tenho um paciente meu que soltou uma peça por causa de algum problema na colagem, eu vou repor e pronto, acabou. Não se fala mais disso agora. Comeu isso? Quebrou. Outra consulta. Comeu isso? Quebrou. O tratamento não tá andando? Pera um pouquinho, daqui a pouco você vai falar que tá demorando demais e depois vai esquecer que é porque quebrou, que é porque faltou, que é porque não higienizou. Então fica esperto, pessoal. Se você quer que o seu tratamento não de rápido, já sabe. Evita essas coisas todas que eu falei. E mais o que eu não tenha falado, que possa quebrar o seu aparelho. Se for duro, já sabe. Ó, ah, quer comer maçã? Corta com a faca. Coloca um pedacinho pequeno de maçã na boca. Porque bordei aquela maçã, aquela maçã bonita da Branca de Neve, pode quebrar os seus brackets da frente. Eu sei que são coisas chatas de se falar, mas é... Tamo aqui pra dizer a verdade, como eu falei pra vocês. Verdades, perguntas e respostas, informação, você encontra aqui nesse canal. Somente a verdade. Somente a verdade. Como é que fala no tribunal? Jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais que a verdade? Sim. Corta essa parte toda que ficou muito mal sucedida. Então é isso aí, pessoal. Se você se beneficiou desse conteúdo, dá um like aqui pra mim. Se inscreve no canal, se é que você ainda não é inscrito. E manda esses vídeos pra todos os seus amigos que usam aparelho. Todo mundo que você já ouviu falar dessa história de quebrar a brecha, de quebrar aparelho. Então, espalha essa informação. Coloca lá no seu grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, dos seus amigos. Continua com a gente. Até o próximo vídeo e... Sempre sorrindo. Tchau!